Sanji começou a despertar o seu fator linhagem, mas algo mudou dentro dele deixando uma escolha, continuar sendo ele mesmo se considerando inútil ou abraçar seu poder e se tornar um guerreiro da ciência. O que aconteceu com Sanji? Temos o despertar da sua versão Dark? E mais ainda, o que isso nos revela sobre as temíveis chamas negras? E se eu disser que elas já foram reveladas e você talvez não tenha visto. Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, episódio muito legal, despertar do Sanji. Dark Sanji está surgindo e o que isso nos revela sobre os seus poderes finais? Sabia que as chamas negras são bem possíveis, inclusive já foram desenhadas? Você talvez só não tenha percebido e o Oda gosta de ligar esses pontos. Lembrem, nada em One Piece é deixado por acaso. Então assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste. Se gostou, aí eu peço pra você se inscrever. Agora se você já é da pior geração, já sabe né? Espera aquele like pra dar uma força nesse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre One Piece 1057. Então vamos lá, pior geração. Vemos que Yamato continua em direção ao depósito de armas de Onigashima. Como o caminho que deseja seguir é cheio de inimigos, ela prefere ir até o porão pela Câmara das Cavernas. Mesmo local onde Drake e Apu estão. O Drake recusou a aliança com Apu e o ataca pra compensar a ajuda dos chapéus de palha. Fico feliz com a escolha do Drake aqui. Ele realmente demonstra valores ao contrário de Apu e Hawkins. Ele já entendeu como os poderes musicais de Apu funcionam. Então toma contramedidas quanto a isso. Mas a batalha não continua por muito tempo. Porque de repente Yamato invade a sala quebrando a porta. E Apu tenta uma aliança com ela. Que passa por ambos os lutadores. Os ignorando porque precisa chegar ao seu objetivo. Fuga, um dos Numbers, se levanta e começa a caçar Yamato sem ordens de Apu. E vamos lá. Temos uma teoria bem legal aqui que esses três Numbers. Ou pelo menos alguns deles. Poderiam ser os samurais que ajudaram Yamato a fugir quando criança. Notem em como eles continuam bebendo enquanto Apu e Drake lutam ignorando a situação. Mas fuga, um dos Numbers, do nada ao ver Yamato. Começa a perseguir o filho de Kaidu. Essa teoria surgiu porque não sabemos o destino dos samurais. E muita coisa pode ter acontecido nesses 20 anos. O fato do Numbers perseguir Yamato sem uma ordem é sem dúvidas muito curioso. Mais ainda no capítulo extra que o Oda lançou chamado Road to Love Tale. Temos páginas que foram removidas onde mostrava toda essa conexão de Yamato e fuga. Eles são amigos bem próximos. Só que a série acaba não mostrando isso. Até pelo mangá foi deixado de fora. Então essa teoria é interessante. Apesar do arco de Wano já ter terminado. E posso adiantar para vocês que não foi confirmado nada disso. Ainda assim é uma ideia bem interessante de porque temos esses três Numbers. E o que aconteceu de fato com os três samurais que ajudaram Yamato. Indo para o segundo andar do castelo de Onigashima. Vemos que os dois agentes da Cip Zero já chegaram ao local onde estão Robin e Brook. E os minks lutam contra eles enquanto ambos tentam escapar do local. Brook carrega Robin em seus braços e sai do local. A Robin acaba explicando que esses agentes que utilizam máscaras. São considerados especiais até entre a elite da Cip Zero. O chefe da Cip então localiza Robin e Brook. E utiliza o Soru para persegui-los desaparecendo rapidamente de vista. Vamos lá. Os agentes são mais fortes do que Robin e Brook. Para ser sincero o Brook também surgiu mascarado. Mostrando que eles estão ali no mesmo nível de poder. Seria muito legal se tivéssemos personagens de dentro dos Chapéus de Palha lutando contra esses agentes. Para conseguir estabelecer uns novos níveis de poder. O Brook seria uma ótima pedida. Porque as lutas do Brook aqui em Wano estão mais ou menos. Inclusive temos os Chapéus de Palha que não participaram de Eneslobe. Que poderiam aí proteger a Robin e sim ter novos duelos. O Jim B aparecendo para fornecer um suporte seria maravilhoso. Mas temos então o ápice desse episódio que começa com o Sanji. Que ele está no bordel de Black Maria. E vemos que as mulheres que estão lá gritam furiosamente com o Sanji. Algumas apontam espadas e lanças. Uma delas segura uma menina nos braços que está ferida e assustada. A mulher pergunta a Sanji por que ele a machucou. E o Sanji fica confuso dizendo que ele não fez nada. Não pode ser. Sanji batendo em mulheres? Será que isso realmente aconteceu? Nosso cozinheiro tenta se lembrar do que veio acontecer. Mas a primeira coisa que ele lembra é os seus irmãos atacando o Cossete. A cozinheira chefe da Germa Double Six. Ele então se lembra que estava perdido em pensamentos e correndo por conta das suas transformações. E uma garota gritava que não estava com os piratas das feras. E a próxima cena Sanji só se lembra de ver a garota no chão e totalmente ensanguentada. O que aconteceu entre Sanji e essa geisha? Ele realmente ficou ruim como seus irmãos e sem emoções? Suas sobrancelhas até mudaram de lado nesse episódio. Ficando igual a deles. Bem, Oda é um gênio na arte do engodo. De nos enganar. De fazer realmente parecer que foi o Sanji que machucou essa pobre mulher. De qualquer forma, o Sanji certamente não levantou a sua mão contra ele. Ele nunca faria isso. O Sanji enquanto se remoi nessas dúvidas. Queen aparece sorrateiramente e transforma-se na sua forma híbrida. Sanji porém tem um pensamento muito interessante nesse meio tempo. Perguntando a Luffy qual versão ele prefere. O lado humano e inútil quando inimiga uma mulher ou um guerreiro da ciência de sangue frio. Que pode machucar qualquer um. Qual deles seria mais útil para o rei dos piratas? Isso é muito legal galera. É uma quebra da quarta parede. Oda perguntando pra você também qual é a melhor versão do Sanji na sua opinião. Mas independente do que pensamos. O Sanji já tomou a sua decisão. Ele pega o seu traje. Aquele que desencadeou o seu despertar do poder da ciência em seu corpo. E o destrói. Ele nunca vai se transformar em um integrante da Germa. Ele então tira um Dendemuxi e liga para o Zoro. Eu acho muito legal ele colocando um telefone para o Zoro. Em caso o Zoro se perdesse. Ele então pede ao Marimo que caso ele mude. E as coisas saiam de controle. Que Zoro o mate. E eu amo essa linha tênue do diálogo de Zoro com ele. O Zoro diz que agora tem algo para esperar ansiosamente. E que é melhor ele não morrer até lá. Isso é muito legal galera. Porque é o Zoro ao seu modo. Inspirando o Sanji a vencer qualquer que seja o seu desafio agora. A ligação entre o Sanji e o Zoro termina. Sanji desaparece na frente do Queen. Que pensa ser parte da ciência da Germa. Mas eis que Sanji aparece coberto de chamas na frente da calamidade. Queimando todos os seus sentimentos. E utilizando o seu golpe supremo. O Hell Memories. Sabia que ele ia usar esse poderoso golpe. Vamos lá meus amigos. O que aconteceu com Sanji afinal de contas? As sobrancelhas de Sanji estão invertidas nesse episódio. Ele mudou? Sim. Ele está lentamente se transformando em um soldado da Germa. Goste ou não. Seu fator linhagem realmente despertou. Vale lembrar de uma resposta do Oda em um SBS. Onde um fã perguntou porque as sobrancelhas do Sanji se curvavam no final. E o Oda diz que o mundo vive em círculos. O sol, a lua e a terra giram em círculos. E se a terra parasse de girar repentinamente. O planeta seria coberto por ondas gigantes. Seria terrível. Agora lembre-se que a sobrancelha de Sanji canaliza toda esta mesma energia circular poderosa. Olha que coisa interessante galera. O Sanji é tão bem escrito. Tão complexo ao mesmo tempo. Eu amo quantas camadas existem em seu personagem. Sanji destruindo o traje de ataque. Isso só mostra o quanto suas emoções significam para ele. Ele destruiu aqui um dos seus sonhos. Ficar invisível. Agora esse sentimento da Germa também foi junto. Mesmo perdendo suas emoções. Isso não significa que o Sanji vai começar a bater violentamente em qualquer um que ficar na frente dele. Significa apenas que ele se tornará um guerreiro como um robô. E lutaria contra todos que parecessem uma ameaça aos seus objetivos. O legal é que isto pode ser uma deixa para algo que aconteça no final da série. Com o Sanji realmente usando muito do seu poder e entrando em colapso mental. Caso isso ocorra. Me faz pensar que a Pudim poderia voltar a trama e devolver a Sanji a memória dela. Beijando ele. Quem sabe restaurando as suas emoções. Seria bem legal. Porém. Vamos falar do Hell Memories. Que aqui mostra o quanto de emoção o Sanji tem. Ele estava inteiro em chamas. Isso é interessante porque foi pronunciado em Triller Bar como uma espécie de piada. Que os sentimentos do Sanji fazem aflorar realmente as suas chamas em altas intensidades. Após isso. Após o timeskip. Vemos isso se tornando realidade com o próprio Hell Memories. Ou seja. Nem tudo que é piada em One Piece é somente isso. Sempre tem algo a mais. Como eu disse. Lembrem. Oda não coloca coisas por acaso no mundo de One Piece. Então as emoções do Sanji o fortalecem. E isso é insano porque as chamas do Sanji são afetadas pelas suas emoções. E eu vejo o Sinir usando uma versão das chamas negras ao fim da série também. Galera. Sua alcunha, Sanji e perna negra. Isso por si só já é um indício desse poder surgido. Mas mais do que isso. Que sentimentos ampliam as intensidades das chamas do Sanji. Mudando sua cor. E como o autor gosta de deixar pistas para se conectarem à frente. Eu creio que você possa explodir a sua mente ao ver que Oda já desenhou o Sanji. Em um surto de emoções emanando chamas negras em um pequeno painel perdido. Então esse pode sim ser o poder final do Sanji. Ainda mais quando sabemos da importância dessa energia circular. Que inclusive está presente nas Akumas no Mi. E para fechar. A parte mais icônica desse episódio. Sem dúvidas. É o Sanji realmente se perguntando qual versão o Luffy prefere. Você já fez aí a sua escolha? Porque saiba que temos uma resposta de qual Sanji o Luffy escolheu. E ela já foi dada lá no capítulo 899. No final do arco de Holy Kick. Quando o Judge insulta o Sanji. O Luffy pergunta porque ele está listando todas as boas qualidades do cozinheiro. O Luffy prefere essa versão inútil para o Judge. Ontem, hoje e sempre. E agora este monólogo. Sanji acredita que o seu capitão não gostaria que ele realmente mudasse. Mesmo que isso pudesse ajudá-lo a derrotar os piratas das feras. E tornar o caminho de Luffy para ser o rei pirata mais fácil. E é isso que torna essa cena do pedido para Zoro o matar. Caso ele se perca. Uma das melhores coisas já escritas. Entre interações dentro dos chapéus de palha. Com Zoro afirmando que vai fazer com prazer. Mas ainda assim dizendo para ele não morrer. Não desistir. Esse é o despertar de Darkseid. Muito legal né galera. Te aviso já esse quadrinho das chamas negras do Sanji. Isso é uma coloração oficial. Capítulo 602. E eu acho que sim. É um prenúncio do seu poder ao final de tudo. Porque o Oda não colocou essa cena por nada. Se as emoções aumentam as intensidades das chamas. As chamas negras devem surgir. E sabemos que os animais sempre gostam de colocar. E combina muito bem com a alcunha do Sanji. Fala a verdade. É isso. Esse é Dark Sanji. Que ele não perdeu totalmente os seus sentimentos ainda. Mas fez as suas escolhas. E abraçou o lado da ciência. Gostou desse vídeo? Então deixa o like para eu saber. Até a próxima. Valeu para assistir. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí